Eu tava lá dentro de casa, no meu quarto, e de repente eu comecei a ouvir aquele barulho bem alto. Eu pensei que fosse um carro passando na avenida, aí quando eu vim aqui fora da chuva, eu corri, coloquei, olha. Coloquei minhas duas plantas de boia aqui, olha como tá bem ramada essa já, tá vendo? Ela é novinha, essa daqui é a outra, também já tá soltando ali uma raminha. E aqui eu tenho duas suculentas que tá também aqui na chuva e ali atrás eu tenho as duas salambaias. Ou seja, aproveitei, não perdi tempo, coloquei minhas plantas aqui porque a água da chuva é muito boa pra essas plantas que são novas, que estão começando a enraizar, pra ter raiz nova, pra elas terem, assim, suportar o calor quando chegar o verão. Aí eu levo, eu vim pra cá, não tava deitada ainda, mas mesmo assim eu vim aqui correndo e coloquei elas aqui. E eu acho que vai ser, foi muito importante ter feito isso. A chuva passou, não continuou chovendo, aí eu vim aqui, peguei as minhas plantas e coloquei de volta aqui na parede. Olha como elas estão. Ficou bem molhadinha as folhas. Olha essa como tá bem molhada. Era isso mesmo que eu queria. Porque que nem eu falei, a água da chuva, gente, é bem diferente. Olha aqui a suculenta, que eu mudei semana passada. Olha aqui como tá bonitinha. E tá assim, até os vasos molharam bastante. Aí aqui o chão tá todo sujinho, amanhã eu vou dar uma limpada, porque agora é noite. Aí amanhã eu vou dar uma limpada aqui no hall de entrada, onde ficam minhas plantas e vou limpar tudo. Agora as samambaias, eu não sei se eu tiro, se eu deixo. Tô na dúvida ainda se eu vou tirar. Olha aí, tá tudo sujinho, tá vendo? Basta dar uma chuvinha aqui que já fica assim, tudo sujo por aqui, olha. Aí amanhã eu vou limpar tudo e vou mostrar tudo pra vocês. A gente vai fazer tudo isso juntas amanhã. Então eu vou aguardar vocês, vocês me aguardem também, que amanhã a gente vai estar juntas aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, aqui em casa, graças a Deus, estamos bem. Eu estou ótima. Vocês lembram que ontem à noite, claro que vocês lembram, né gente? Eu acabei de me despedir de vocês ontem à noite e agora já são 9 horas e 54 minutos da manhã. E eu, gente, já era pra eu ter feito aquele trabalho que eu mostrei pra vocês ontem, já era pra ter feito cedinho. Só que eu tava com um exame marcado e eu fui aqui no posto de saúde fazer a coleta do exame. Eu quero falar pra vocês também que eu estou muito feliz. A enfermeira lá me reconheceu, falou que assiste os meus vídeos. Eu fiquei muito feliz por isso e eu quero aproveitar e mandar um beijo pra ela. Se ela for assistir esse vídeo, ela me falou, Mara, eu vou voltar a assistir seus vídeos que eu gosto muito e tal. Fiquei feliz e tô aqui toda animada pra fazer os meus trabalhos. Quero também aproveitar pra fazer alguma coisa, algum prato com aquelas frutas que eu peguei no pomar no penúltimo vídeo. Vou fazer, vou mostrar tudo pra vocês. Mas antes, é claro que eu vou ter que fazer esse procedimento aqui, ó, de organização da bagunça que ficou aqui ontem depois da chuva. Eu já tinha mostrado pra vocês, mas agora eu vou mostrar pra vocês como que tá agora e depois eu continuo com o vídeo. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar pra vocês aonde eu coloquei as plantas que ficam ali na entrada. Eu coloquei aqui nessa área pra deixar ali livre, pra ficar mais fácil de limpar. E eu vou estar usando nessa limpeza, eu vou precisar de um balde pra auxiliar a água sanitária e o sabão em pó. A água sanitária ela limpa e o sabão em pó ele faz a espuma e dá um perfume também. Vou usar o mope pra finalizar e vou estar usando agora pra varrer aqui a área, essa vassoura e a pra pra recolher o lixo. Que olha aqui como tá. Bastante sujeirinha, gente. Essa sujeirinha aqui, ela sai toda, a maior parte que sai com a vassoura. E em seguida eu vou usar a água fazendo uso da mangueira. É a água do poço artesiano. E depois eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Então vamos lá. Eu vou varrer aqui, mas antes eu vou vasculhar o teto, porque tem bastante ideia de aranha. Eu gosto de sempre fazer assim, passar a vassoura no teto. Toda vez que eu vou limpar o ralo aqui, eu gosto de passar a vassoura assim no teto todinho. E depois eu vir e varro o chão, porque senão não adianta, né? Senão suja o chão logo. A gente limpa o chão, fica o peito sujo. Aí é como se não tivesse limpado. Então eu prefiro fazer assim. Deixar já limpar tudo de cima pra baixo. Deixar já limpar tudo de cima pra baixo. Eu já esfreguei tudo aqui, meninas, com a vassoura. Ficou tão limpinho. Chega a estar deslizando aqui o piso. Olha que diferença. Aí eu vou terminar de puxar aqui a água aqui todo. E depois eu vou usar aqui o mop, que já tá aqui com a água. E vou finalizar. Depois, gente, eu descobri que quando eu faço limpeza pesada aqui nessa área, acaba bagunçando a sala, respingando. Então eu vou aproveitar e vou dar uma limpada aqui nessa porta de vidro. E vou dar uma limpadinha na sala também. Mas daqui um pouco, não vai ser rapidinho pra eu terminar aqui. Tá ficando tão cheiroso, tão limpinho. Uma coisa boa é a gente poder... Eu sempre falo, porque a gente fica numa de casa. Poder cuidar das nossas coisas, da nossa limpeza. É tão bom. Esse mop, gente, ele tá... Quebrou uma traga aqui, deu problema. Aí na hora de... Na hora de usar, às vezes dá trabalho pra destravar. Só eu sei fazer isso. Porque eu já peguei a prática, a manha. Mas ele tá com esse defeito. Ele trincou a traga. A gente vai ver se acha uma cola pra colar aqui, pra ficar bom, né? Mas tá ótimo o meu mop. Tirando isso, tá ótimo. Já dá pra usar muito tempo. Eu vou demorar muito ainda pra comprar outro. Tô pensando em quando esse daqui ficar... Ah, não prestar mais. Eu comprar um vermelho, que eu acho tão lindo o mop vermelho. Vou finalizar aqui. Já mostro, já volto com as plantas aqui pra vocês verem como ficou. Agora eu vou aproveitar e dar uma chuveirada aqui com a mangueira, aqui nas plantas, pra deixar elas mais limpinhas. Porque já que eu vou... Já que eu limpei tudo ali e vou... E vou colocar elas lá, quero colocar elas com as folhas bem limpinhas. E aí depois que eu venho e limpo aqui essa área da frente. Pra ficar tudo limpinha. Vou passar o pano também ali, aqui nos vasos. Passar pano, deixar tudo limpinho. Pra quando eu sair, eu ver que tá tudo realmente um trabalho com bom resultado. Eu já terminei de limpar tudo aqui fora, gente. As plantas já tá ali, a coisa mais linda. Mas eu não vou mostrar pra vocês agora, não. Eu vou finalizar logo aqui. Eu falei pra vocês que quando eu limpo essas áreas aqui fora, a porta suja, porque respinga ali embaixo. Da vassoura, né? Que eu esfrego o piso aqui. E vem até aqui dentro de casa e suja. Eu vou mostrar pra vocês o que é que eu fiz. Pra depois eu tá limpando. A porta de vidro aqui, meninas, tá bastante suja. Não dá muito pra ver, porque é vidro, né? Mas se passar a mão ali, chega a tá raspiando. Não foi por conta das águas que um produto que espanou quando eu tava limpando lá fora. E aqui dentro da sala, eu aproveitei, coloquei, joguei uma aguinha, coloquei detergente lava-louça. Dei uma espanada aqui, uma espalhada no produto com a água, com o esfregão. Que por sinal tá sujo. Eu vou ter que colocar de molho hoje, quando eu terminar essa limpeza. E eu vou usar pra limpar a porta, o detergente lava-louça, na buchinha molhada. E em seguida, eu vou vir com esse paninho. Que esse paninho é muito bom. E vou tá passando pra deixar limpinha. Aí sim, eu mostro tudo pra vocês como ficou. Já terminei de passar a buchinha com o detergente. Olha, já tá assim, já sujeira, já tá toda solta. Agora eu venho com o paninho seco e passo em toda ela. Fica limpinha, não fica nenhuma mancha sequer. Aí se você julgar necessário, você vai de novo e torna a passar. Mas aqui, a porta daqui já ficou limpinha. Aí quando eu terminar aqui, eu vou dar a parte de fora. Aí eu venho e faço o mesmo procedimento na parte de dentro de casa, né? Aí em seguida, eu vou tirar ali a sujeira do chão, né? Que foi o produto que eu coloquei ali no molho. E aí pronto. Aí sim, eu vou lá pra cozinha que eu tenho umas coisas pra mostrar. Umas novidades pra mostrar pra vocês lá na cozinha. Enquanto eu tô aqui, tá lá sendo preparada. Eu coloquei lá pra adiantar. E eu vou lá mostrar pra vocês a delícia que tá lá. Eu já terminei de limpar tudo, de organizar. Limpei aqui essa janela, a parte de fora. A parte de dentro já tava limpa. Eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês como o sol tá quente agora. Olha como tá quente o sol. Ontem à noite chovendo e agora o sol desse jeito. O piso ficou bem limpinho também. As plantas eu coloquei todas aqui. Olha como elas estão. Ainda tá um pouquinho molhada as folhas, olha. Enquanto eu limpava ali a porta, a sala, ela já secou bastante as folhas. Eu queria que elas ficassem molhadinhas sempre, mas não tem como, né, gente? Aqui evapora muito rápido. As da parede tá assim também, tudo arrumadinha já ali. E a sala, eu limpei a porta. Olha como a porta tá brilhando. Nossa, gente, a diferença é tão grande. E eu só uso só a buchinha. Aquela buchinha que a gente lava a louça. Só que eu gosto de usar mais o lado amarelo. O lado verde eu só uso quando tá muito suja mesmo. Porque aqui, mais nessa parte de baixo. E também o detergente lava-louça. E o piso ficou assim também, bem limpinho. Eu mostrei pra vocês que eu coloquei no molho com o detergente lava-louça. Um pouquinho de água. Espalhei a espuma com a água com o esfregão do mope. E ficou assim limpinho. A sala já tava arrumadinha. Eu só fui dar uma ajeitadinha porque já tava tudo limpinho aqui. Passei o paninho também aqui só no vidro do aparador. E tá assim tudo organizadinho. E eu toda feliz. Agora vamos ali na cozinha. Que eu tenho uma novidade pra mostrar pra vocês. Olha gente, aqui são as acerolas. Um pouco das acerolas que eu trouxe do pomar. Que eu mostrei pra vocês já o vídeo que eu gravei lá. Olha, eu coloquei. Elas estavam tudo vermelhas. Daí eu coloquei aqui pra ferver. Já tá bem molinha a popa. Tá soltando já os caroços. Agora eu vou desligar aqui e vou deixar esfriar. Depois eu vou passar toda na peneira. Que eu quero fazer um vidrinho, um potinho de geleia. Olha que coisa mais interessante. A cerola vermelha e fica assim amareladinha. Essa não vai dar uma popa avermelhada não. Ela vai dar uma popa bem clarinha. Já passei a geleia na peneira. Agora eu vou colocar aqui dois copos americanos de açúcar. E vou mexer. Um copo foi cheio, o outro não foi tão cheio não. Porque também não precisa ser muito doce. Porque a geleia de acerola, ela é um pouquinho ácida. Um pouquinho azeda. Tem um azedinho. Então se coloca muito açúcar, às vezes não fica muito legal. Olha, tá bem grossinha. Passei na peneira só com a água que eu fiz o cozimento. E ficou, tá ficando assim. Agora eu vou mostrar pra vocês só quando ela estiver prontinha. Aí eu já venho com ela no vidrinho pra vocês verem como ficou a consistência. Eu falei pra vocês que eu ia voltar com a geleia no pote. Mas eu resolvi dar uma explicação aqui pra vocês. Eu coloquei aqui, gente, um litro e meio de acerola. Coloquei uma caneca e meia de água dentro. E fevi quando tava bem bolinha. Eu desliguei aqui o fogo. E deixei esfriar. Quando esfriou, eu passei na peneira os caroços que eu joguei fora. E a popa eu coloquei aqui pra ferver com um copo e meio. Um copo americano e meio de açúcar. Aí eu deixei aqui no fogo baixo. Aí ela tá ficando assim, já bem grossinha. E a cor também, ela ficou avermelhada. Eu achava que ela ia ficar bem clarinha, mas ela tá ficando avermelhada. Agora que ela tá já se soltando da panela, do fundo da panela. Ó. Dá pra você perceber que ela tá soltando. Agora eu vou desligar, deixar esfriar e colocar aqui, ó. Nesse pote. Nesse potinho aqui. E vou tampar. Outra coisa. Pra eu colocar, eu vou fazer isso com o pote. Eu vou emborcar aqui no pote. Bem lavadinho. Emborcar aqui no vapor da geleia. E aí, depois, quando a geleia tiver fria, eu só coloco dentro. Ó. Já tá se soltando do fundo. Então, aí já vou desligar. Olha só o que eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui embaixo, coberta com essa toalha. Gente, vocês lembram que eu fui mais na Tereza, lá no Pomar. Fomos pegar as frutas. E as frutas estavam, assim, gente, muito bonitas. Eu falei, não, eu vou preparar algo e deixar na geladeira. Então, aqui são popas de umbu, umbu verde, umbu inchado. Eu servi, deixei esfriar, passei na peneira. Fiz esses potinhos de popa. Pra quê? Pra eu estar fazendo meus... Eu vou tampar, porque já esfriou. Agora eu já posso tampar. Deu esse pote, deu mais esse. Eu não... Por que que não enchi? Porque só eu gosto. Então, o que é que eu faço? Esses potinhos aqui, dá uns dois ou três copas. Então, se alguém mais quiser, dá à vontade. Cada potinho aqui vai dar dois ou três copinhos. Então, aqui já tá tudo tampadinho. E aqui desse lado, eu tenho geleia. Fiz geleia com a acerola. Lembra das acerolas? Olha, gente, que geleia boa. Essa geleia tá melhor do que aquelas que a gente compra no supermercado. Isso aí eu posso afirmar a vocês. Por quê? Porque eu fiz o doce de acordo com... Não coloquei o açúcar de acordo com o necessário. Não ficou nem muito cítrica e nem muito doce. Eu amei essa geleia. E deu um pote, gente, bem grandinho. Olha só, eu vou tampar ele aqui. Eu vou deixar ele aqui tampadinho. Mostrar pra vocês. Olha o tamanho do pote. Quase encheu. Aqui eu coloquei mais ou menos um litro e meio de acerola. Eu mostrei pra vocês que tinha um litro e meio. Coloquei lá no começo, na introdução do vídeo. E também falei um pouquinho como preparar. Então, deu isso aqui. Eu vou deixar aqui mais um pouquinho coberto. E depois, sim, é que eu vou estar levando pra geladeira. Esses potes aqui vai pra um congelador. Esses potes aqui que são pra fazer vitamina, umbusada. E esse daqui eu vou deixar ali na porta da geladeira mesmo que é pra comer com torrada, com pão, com bolacha, como o pessoal aqui em casa quiser. E olha aí que delícia que ficou, gente. Acho que vocês devem imaginar a delícia que tá aqui. Então, gente, eu vim aqui finalizar esse vídeo. Eu achei que eu tinha muitas coisas pra fazer, mas eu observei. A cozinha tá toda arrumadinha, tudo limpinho. Então, eu não vi necessidade de fazer mais nada lá. Ainda mais que eu estou um pouco cansada pelo fato de eu ter acordado cedo. E também não dormi muito bem à noite, porque eu tava atressiva pra que o dia amanhecesse pra eu ir fazer o meu exame de prevenção. E eu tô muito feliz de ter realizado ali o meu exame. Agora é só esperar o resultado, que com a fé em Deus vai dar tudo certo. E também eu gostei muito de uma coisa que eu fiz. Eu espero que vocês deixem aí nos comentários aí o que vocês acham de ter colocado as minhas mudinhas de plantas novas na chuva pra receber a água da chuva pra criar raiz nova. Ou seja, pra sair raiz nova. Porque a chuva, ela ajuda bastante. E foi esse o vídeo de hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Sim, gente. Tem uma coisa que eu vou falar pra vocês. No próximo vídeo, eu quero trazer as ciriguelas que eu fiz a colheta lá no pomar. Eu mostrei a geleia, mostrei a polpa do umbu, que eu vou fazer vitamina de umbu com leite. Mas eu não mostrei as ciriguelas. Eu deixei elas para amadurecer. Eu percebo que elas começam a ficar amarelas. E eu vou trazer aqui no próximo vídeo pra falar pra vocês se realmente dá certo tirar as ciriguelas ainda inchadinhas, meio esverdeadas, se elas ficam boas. E com certeza, eu vou trazer aqui pra vocês. Se ficar boa, eu vou buscar mais. E continuo levando vocês lá, porque tem gente que tá querendo ver o pomar. Ó, um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.